Isso aí Spino, sai de fininho Isso, sai andando, bem assim ó Como quem não quer nada, isso aí Pode ir embora É, aqui pra ti até ameaça ó Foi embora, beleza Tamo safe aqui família, tá tudo de boa Glória Estou aqui com a minha família de Parasaurolophus Em um evento muito épico Do Perlude, lembrando que caso você queira entrar No Perlude, é só seguir o que diz na descrição E também no tópico fixo Beleza, e aqui tem um filhotinho Até, tá vindo ali outros Parasaurinhos que estavam no meio Da floresta procurando comida, até porque a gente Tá precisando, e parece que tá O Tiranossauro Rex atacando o Spinosauro Ali, eita Caraca, tá dando treta ali ó Ei, Jurassic Park agora T-Rex vai ser o Spino Só ameaçar Aí ó, ameaçando Pode apertar, tá bom hein Tiranossauro Rex olhando, conseguiu quebrar a perna do Spinosauro Dinossauro Dinistro ó, acho que vai atacar novamente E ele nem ferido tá Tanto assim pelo menos Ei, deu duas mordidas seguidonas ali Boa Vamos gritar, aqui é torcida Que vença o melhor De um jeito de outro né Tipo O dinossauro que vence Ó, venceu aí o Tiranossauro Rex Mas um jeito de outro E que vencer Vai ficar com uma carcaça E a gente vai ficar safe Aí ó, conseguiu derrotar Boa Tiranossauro Rex Dessa vez você foi o vitorioso O nosso alfa da família aqui Já iniciou a migração Lá está ele, aquele douradinho O Golden Lá atrás tem um parinha Coitado Ficou pra trás mesmo Não tem problema Porque o carnívoro Que tava em volta aqui Como vocês viram Já foi eliminado Não, o Spinosauro Foi eliminado pelo T-Rex Então, por enquanto Eu acho que a gente não tem Nenhum perigo Mas vamos seguir correndo aqui Descendo bem rapidão Olhando em volta também pra Né Vai que a gente é perseguido Por alguma coisa Mas eu acho que estamos safe Por enquanto Pelo menos é o que parece Por enquanto eu tô bem Ih, rapaz Tá todo mundo meio aglomerado Olhando pra lá Mas não tô vendo nada Tô até com medo aqui Olha aqui Tá aí Ih, lá atrás ó Ô, louco E aquilo? Os Ceratossauros? Dois Ceratossauros? Três Ceratossauros? Quatro Ceratossauros? Ih, rapaz Tem Ceratossauros atrás da gente Bora Vamos correr bem na mãe aqui Não se assustar muito Eu tô com fome já Ih, beleza Mas dá tranco Cinco Ceratossauros Caraca, tem cinco Ceratossauros Atrás da gente Tudo isso? Eita Nossa, uma galera de Ceratossauro Mas vamos indo Os parinhas pelo menos Tão de boa Ih, que vontade de dar Um petelequinho Na cabeça daquele Ceratossauro Tá bem atrás Eu posso acertar nele De repente Ah, é Mas é muito arriscado Se a gente tomar mordido A gente vai ficar sangrando Meu Deus Meu Deus Ele vai tentar morder o último Ó, vai pegar esse branquinho Provavelmente Vou tentar salvar Vai, 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 vai Toma Aí Que ele fugiu Todo mundo foi pra cima Misericórdia Meu Deus Boa Tiveram a mesma ideia Que eu Deu uma cabeçada nele Mas a caraca Olha a galera Eu falei que eram cinco Nossa Vamos correr Cai galera Corre que os bichos Tão atrás Ih, aquele Parasauro lá Azulzinho Tá querendo lutar Aí tem um pra cima Tomou Tomou a cabeçada E o nosso líder Cadê? Ué, cadê o nosso líder? Ah, tá ali ó Tá ameaçando Beleza Ah, tô por último aqui Tentando defender o nosso grupo E ok Os ceratossauros não vão desistir E lá na frente O que que é aquilo? Peraí, o que que é aquilo lá? Tá vindo um troco muito rápido Ih, tô ameaçando Ah, é outro ceratossauro Outro ceratossauro Ih, vou atropelar ele ó Ó, vou atropelar Nossa, tomou Tomou Aí, vai tomar Toma Ei, cara que se teleportou velho Goku Ceratossauro Goku Tem seis ceratossauros Agora atrás da gente Seis Sinistro E a gente daqui a pouquinho Vai ficar cansado Caraca O maluco usou A habilidade super saiadinha Ali pra desviar Das cabeçadas E chutes Sinistro Vamos indo Daqui a pouco Provavelmente vão deitar Ficou um para lá pra trás Será que ele para? Cansou? Eu acho que ele cansou O nosso líder Tá seguindo Ih, apá Agora já tomou várias mordidas Ficou muito pra trás Infelizmente É, ficou muito pra trás Em meio a este nevoeiro Os parasauros Agora estão Caminhando Devagar Observando ao redor Mais atentos Por causa da caçada Ali eu achando Que ia ser tranquilo O começo Mas não Já começamos Com um a menos No caso Basicamente isso Mas vamos indo Aqui bem tranquilinho Costeando o mar E nossa Sério O nevoeiro Tá bem denso Eu entendi A referência Se tiver um carnívoro No meio da floresta Não dá pra enxergar Eu pelo menos Não tô vendo nada E voltaram aqui Seis ceratossauros Tão vindo A toda velocidade Lá Formação Lion Já comeram O parasauro Caraca Devoraram ele E tão vindo pra cá É pessoal Parece que os ceratossauros Não vão deixar a gente Fugir assim tão fácil Estão chegando Ó Começaram a correr Vamos lá então Bora Vamos correr Eu tô sentindo Que o líder Vai querer atravessar A água ali O que fica já Bem complicado Porque a gente vai ter Que se defender Antes de atravessar E recuperar um pouquinho Da estamina Que a gente já tá cansado Então tô vendo aí Galera que Vai ser tenso Vixe Maria Estamos chegando aqui No local da travessia Infelizmente Lá do outro lado Parece que tem outro bicho Eu acho que é um triceratops Então tá tranquilo Mas Olha atrás Ceratossauros Vamos fazer a defesa Então Ameaçar aqui O pessoal Tá de prontidão Eles deitaram E a gente também Obviamente vai deitar também E vai ser uma batalha louca Galera Vai ser uma batalha louca Geral aqui ó Fizeram paredão Da defesa Tá Vamos se levantar Bora O problema É mesmo É a travessia Agora Porque quando a gente Atravessar A gente vai ficar cansado E eles vão ter a vantagem De querer atacar a gente Na água Ou quando a gente Atravessar Olha eles chegando Olha eles chegando O que eu poderia fazer É me sacrificar Pro grupo Poder atravessar Olha eles vindo aqui Dá até medo Ih já estão indo ali Ai essa não Bora 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 Ih já foram Que isso Vamos lá pegar Impulsinho Aí ó Peguei impulsinho Vamos nadando Todo mundo nadando Que bem faceiro Nossa Vou tomar uma mordida Olha o cara aqui Esse aqui tá machucado Ameaça Nadando ao lado Aqui deles Que isso Ataque coordenado Tem dois aqui desse lado E mais um do outro Ali Estrategia Que isso cara Aqui pra ti ó Ei o cara nadando Do meu lado aqui Na cara dura O outro mandou Um código Aqui pra ti ó O cara se comunicando Comigo ali Beleza Tá Tem um bem aqui atrás Tem outro lá no canto Ah e o problema É que não vai dar Pra dar chute neles Porque a gente precisa Estar descansado Para poder fazer isso E a gente não vai estar Eles já estão do outro lado Ali Ai 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 Já tem um bem colado Ali no verdinho Não tem graça Cara Mas também deitaram Sério que vocês fizeram Todo esse showzinho Pra deitar É sério Ó Tô ameaçando pelo menos Aí beleza Ó Vamos chegar Deitar aqui Aí ó Tô deitadão De boa aqui ó Ó Ó Opa Eu só vou recuperar um pouquinho Da estamina Descansar bem pouco Só pra ter alguma coisa Pra atacar Você tá falando sério Ó Que isso Golden Vamos ajudar o nosso líder Ajuda o nosso líder Vem 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 Toma Aí acertei Que isso Protege o líder Ah não Vamos pegar ele não Não vamos pegar ele não Repetir ó É O cara querendo pegar o nosso líder Fui lá e defendi mesmo Aí vamos deitar agora E recuperar um pouco Os cara tão colado aqui na gente Vinte minutos depois A manada já decidiu Começar Ô Tô indo Tô indo Calma aí Para A manada começou A migrar novamente Começar a sua marcha Árdua E os cara não desistem Eu achei que eles iam desistir Mas não desistem São guerreiros Que princesa Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar lutando com eles E deixar a manada A manada ir pra frente Ô Olha O geral voltou Nossa Me senti até feliz agora Mas Por mim Me sacrificaria por eles Olha o cara Vindo O cara quase pegou o cara Por trás aqui Escondido Tá vamos indo Vamos indo Lembrando que se a gente Tomar uma mordida A gente se afasta da manada E tem que lutar com o Seratos Olha o cara aqui velho Nossa Acho que ele deu um Hadouken Ali no Shiryu Quero proteger aquele menino ali Olha o Serato Tá agachadinho Tá agachadinho Ah toma Sai daqui velho Vai pra lá Olha ele Não Todo mundo tá indo Vamos embora Os caras não desistem velho Não desistem Estou ficando nervoso Olha os caras velho Olha os caras Eles não largam do pé velho Não largam Sai velho Sai pra lá Isso Vai pra lá velho Estou avançando Também não posso ficar correndo toda hora Olha 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 Toma Toma Acertei 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 outro Ah Acertei Ah não Toma Caraca acertou em cheio Acertei em cheio O Shiryuken O Shiryuken Aduken Nossa tomei uma mordida Agora vou ter que ficar por aqui Nossa velho Tomei uma mordida Toma Acertei mais uma Caraca Acertei duas já Nossa Qual pegou Eu vou ter que me afastar agora Eu não posso ficar com a manada Porque eu já tomei uma mordida Infelizmente Então vou ter que ficar aqui Olha Estou ameaçando Podem ir pessoal Podem ir Eu fico aqui atrás Podem ir Vou levar pelo menos um Seis horas depois Eu já era velho Acertei Volta aqui bicho Volta aqui Aí Toma Ah Quase Quase Agora estou cansado Aí Toma mais uma Não Vou cair Ah não Fui eliminado Galera Infelizmente Tem uma regra aqui Que diz que Quando a gente é atacado A gente tem que se afastar da manada E como eu estava protegendo Tomei uma mordida Tive que me afastar da manada Estamos aqui agora No final do evento Eu apareci como um para renascido Agora E bom O pessoal vai tentar tomar Ali o território dos diabos ceratops Vamos indo em direção a ele Então Um dos nossos paras aqui Vai tomar a frente E enfrentar Um dos diabos ceratops Então a gente vai ficar torcendo aqui Porque Caso o nosso líder Conseguir No caso né Quem vai lutar ali com ele Conseguir vencer O diabo O território é nosso Se os diabos vencerem A gente infelizmente Vai ter que ir embora aqui do território E os gigas estão observando ali do outro lado Vou ameaçar A comida é nossa Já tem um representante ali É o Aquiles Aquiles Vai lá Quero ver pegar essa referência Geraldo está tremendo aqui Vamos tremer também Mandando uma boa sorte Os giganotos ali estão de olho O giganoto deu um grito Ih rapaz O giganoto que é o juiz Vai começar Começou Caraca Foi pra cima Começou da cabeçada Deu outra cabeçada Ih rapaz Diablo colou atrás Essa não Acho que a gente não vai conseguir Vamos perder Vamos parar correndo Estão girando em círculos Deu mais uma ali Dá soquinho Dá soquinho aí Para Dá soquinho nele Essas cabeçadas Aí ó Boa garoto Boa Muito bom Vamos lá Vamos tremer aqui Tremedeira da sorte Será que ele vai acertar outra? Você está esperando Ó Acertou Ih rapaz Pegou Já deu duas Aparelho Pelo que parece Os dois estão bem machucados Por favor Aí ó Acertou mais uma eu acho Caraca Deixou muito machucado agora Começa Os diabos do outro lado Ah não A gente perdeu Velho Não Perdemos Infelizmente agora Vamos ter que ir embora Vamos correr Vambora 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 Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Geral vazando agora Infelizmente a gente perdeu Então o território Estamos indo embora Geral correndo aqui Nossa Perdemos galera Infelizmente o Aquiles foi derrotado Vamos indo então Vambora Transcrição e Legendas por o Edit